Alessandra Palante, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu fiquei apaixonada pela sua pescaria. Eu já pesquei um polvo. É uma delícia, né? Eu achei o máximo. Eu achei muito bonitinho, muito legal. E acho que a turma em casa vai amar. Ah, tem a piscininha aqui. Tem a piscininha pra você fazer com a garrafa pet. Ah, é a piscina com a garrafa pet. É totalmente isso, ela está totalmente segura, né? Pra você brincar, fazer com seus filhos, fazer com seus sobrinhos. Coisa mais fofa. Ó, vamos lá. Tem polvo, tem peixinho. Ó, vamos lá. Vem, eu pesquei facinho aquela hora. Ai, vem, vem, vem. Eu pesquei dois ainda, um polvo e um peixe. Pesquei! Ai, que brincadeira boa. Gente, muito legal. Vambora aprender a fazer, então. Vambora, o pessoal fazer em casa, que ainda dá tempo, né? Dá tempo. Pra fazer pra sua festa junina. Aliás, não só na festa junina, a criança gosta de brincadeira, de pescaria o ano inteiro, gente. A minha filha ainda deu a sugestão de fazer com o gato na vareta, como se fosse a pescaria do gato. Legal, olha só. Show, criativa. Crianças, né? Ideias diferenciadas. Então, o que você vai precisar? De forminhas de biscoito, tá? Em formato de peixinho. E redondinha. Pedacinhos de feltro da cor que você quiser. Pode brincar, colocar um lado de uma cor, outro lado de outra, não tem problema. Cola quente e ímã. Então, você vai vir com o ímã, dá um pontinho aqui com a cola quente, tá? Dá pra cá. Eu sou dessa e tá aqui do meu lado esquerdo. Então, aqui. Pra que a gente coloca aqui? Pra o ímã não ficar dançando dentro do feltro. Então, colocamos aqui e vem com a forminha. Aí, você vem com o pirógrafo. Coloca aqui na temperatura 3. Ele demora 5 segundinhos pra ligar. Aqui. E aí, você vai passar em volta. Olha só. Só deslizando suavemente. Vai colocar peso na forminha, tá? Você não vai colocar peso na caneta do pirógrafo. Você desliza. E, ó. Vai dando a volta. Gente, esse pirógrafo é uma mão na roda, né? Uma mão na roda. Que faz tudo. Você sabe o que faz? Olha, esse corte no feltro. Corta o cetim que já fecha antes de costurar, que a Leia já mostrou aqui pra gente. Já faz tudo. Faz as capas de caderno, caixinhas. Aqui, ó, ficou um pedacinho preso. E você pega e volta de novo. É muito bacana. E verifica se soltou tudo. Aqui tem mais um pedacinho. Prontinho, ó. O seu peixinho já tá pronto. Agora, a gente vai ensinar vocês a fazer o polvo. Ó, tá pronto o peixinho, ó. Daqui a pouco, a gente vai fazer o desenho dele, que você tem um detalhezinho. Tem que prestar atenção. No polvo, o que você vai precisar? De um pedacinho um pouco maior e de uma forminha redonda. Então, você vem e, novamente, coloca aqui... Coloca aqui. A sua pastilhinha aqui, que é o seu ímã, tá? Vem com a cola quente. Coloca o ímã aqui, novamente. E... Prontinho. Agora, vamos fazer o desenho do nosso polvo. A gente tem a cabecinha dele aqui. Essa é aquela caneta que ela apaga com o calor. Tá? Então, você faz assim. Pra quê? Pra você conseguir ter uma ideia dos tentáculos que você vai fazer, ó. Faz os tentáculos aqui do polvo. Desenhado com a caneta. Venha, novamente. Agora, você vem com o pirógrafo, novamente. E vamos efetuar o corte. Coloca aqui e... Desliza em volta da forminha, ó. Vai seguindo aquela marcação que você tinha feito com a caneta. Não sei se o pessoal viu aí em casa. A caneta, ela vai apagando. Faz aqui a marcação. Verifica se soltou. 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 Aí, você vem. Tira aqui a forminha. Tá? Eles falam assim, ó. Não fiz aqui a parte de baixo. Por quê? Se você fizer agora, ele vai grudar. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o seu polvo de pé. Diminui uma temperatura. Coloca na 2. E agora, você vai cortar o feltro. Ó, que legal. Corta aqui todinho, ó. Já fica prontinho. Vem aqui do ladinho. A perninha. Verifica se soltou tudo. Já corta aqui, ó. Se a parte da frente já tá ok. A parte de trás, você pode riscar novamente, ou vir e já fazer nó inteiro direto, tá? Aqui, ó. São as perninhas atrás. Você faz quatro tentáculos. Porque um polvo tem oito. Quatro na frente e quatro atrás. Vem pra pontinha aqui. Prontinho. Já tira. A vontade do corte com o pirógrafo é que o feltro, ele acaba tirando o corte da tesoura. Quando você corta com o pirógrafo, isso não acontece. Porque ele não tem lâmina, né? Então, já temos aqui, tanto o peixe quanto o polvo. E tem uma particularidade na hora de você fazer o desenho. Como é uma pescaria, você tem que ver o lado que você vai tá fixando pra você fazer a carinha. Então, você vê aqui com o ímã qual o lado fixando pra você fazer aqui a cara do polvo. O rostinho dele, ó. Faz aqui os tentáculos, aqui embaixo. Olha que legal, com a canetinha de tecido. E a mesma coisa aqui. Você vai só testar aqui, ver qual lado que vai. Tá pegando? Tá do outro lado, aqui, ó. Pegou? Fecha. A mesma coisa, você vai encapar na vara e pronto. A sua pescaria tá pronta. Você vai encapar do mesmo jeitinho que eu fiz aqui com um pedacinho de TNT. Porque o feltro é muito grosso e atrapalha na hora de colocar. Aí você faz a varinha. Sensacional. Amei. Amei a dica. Que ideia. Viu? Facinho pra fazer em casa. Colocar as crianças pra fazer o desenho também, desenhar os peixinhos. Ô, Alê, você ensina. Você dá aula também, não dá? Isso. Eu tô vendo um lugar pra dar uns cursos, pra fazer um workshop, mas ainda não tem os lugares. Mas quem tiver dúvida, pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo. Quando eu tiver já um lugar certinho, eu vou colocar na minha página do Face. Tá. Mas eu vou passar tudo pra você, porque eu quero que você entre em contato com a Alessandra. Agora, Alessandra Palante, ela tá no Face como Alessandra Palante, mas no Insta como Alê Palante, tá? Aí, o WhatsApp dela é o 119-4826-0502. Ou alessandra.palante.com.br, que é o site dela, palante.com.br. Aí, se quiser saber sobre pirógrafo, aí você fala direto com a Alê. Tirar todas as dúvidas. Tira as dúvidas. Lembrando que dá pra fazer um monte de coisa. Muita coisa. Você arrasou. E ela trouxe um presente. Isso. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, é um caminho de mesa. É um caminho de mesa sem costura, totalmente feito com pirógrafo. Que legal. Não é? Eu não tô falando que o pirógrafo dá pra fazer tanta coisa. Na dúvida, consulte a Alê Palante. Um beijo aqui. Muito obrigada. De bom e até a próxima. Até a próxima. Viu? Foi muito bom te receber. Alê, tava com saudade. Fazia tempo. Faz tempinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.